Dinossauro, avião, pororoca, timão Histórias vão saber, saber quem sou eu Um jeito de aprender, conhecendo museus O Brasil viajar, sem sair do lugar Cafuso, mameluco, saber quem sou eu Vou logo resolver, conhecendo museus Capivara, piqui, o pala samba aqui Entender de minas, saber quem sou eu Como posso descobrir, conhecendo museus Conhecendo museus Neste mundo vou entrar, o universo conhecer Conhecer a mim, saber quem sou eu Já sei como fazer, conhecendo museus Conhecendo museus Os museus são janelas, portas e portais Elos poéticos entre a memória e o esquecimento Entre o elo de dentro e o de fora Entre o aberto e o fechado Entre o olhar e o olhado Elos políticos entre o sim e o não Entre o talvez e o não sei Poesias, utopias, sonhos, conflitos, pesadelos Gotas de sangue, suor e lágrima Tudo o que é humano tem espaço no museu As palavras do escritor francês André Moreau Nos fazem refletir sobre o significado de um museu Por muito tempo, os museus foram considerados lugares de contemplação Quase como templos sagrados Com objetos a serem observados a uma distância respeitosa por seus visitantes Hoje entendemos que o museu é lugar de encontro Encontro de gerações, culturas, etnias, grupos sociais, políticos Enfim, lugar de se reconhecer e conhecer o outro Lugar de conhecer a história e a arte por múltiplos olhares Um território acessível a todos No qual as coleções e a memória São um patrimônio comum a ser usufruído e compartilhado E é isso que vamos fazer agora Conhecendo o Museu Nacional de Belas Artes Museu Nacional de Belas Artes O prédio do museu é um prédio adaptado Ele foi construído em 1908 Para abrigar a antiga Escola Nacional de Belas Artes O projeto é de Adolfo Morales de Los Rios O arquiteto e autor do projeto inicial O espanhol Adolfo Morales de Los Rios Foi também um dos mestres da escola E se inspirou no Museu do Louvre de Paris Mas, durante a construção, o desenho foi alterado Possivelmente por Rodolfo Bernadelli Então diretor da escola Mais tarde, Arquimedes Memoria Outro famoso arquiteto da época Acrescentou outras mudanças O resultado é uma construção eclética Com fachadas em diferentes estilos A fachada principal na Avenida Rio Branco É inspirada na Renascença Francesa Com frontões, colunatas e relevos em terracota Representando as grandes civilizações da Antiguidade Além de medalhões pintados por Henrique Bernadelli Com retratos dos integrantes da Missão Francesa E outros artistas brasileiros As laterais são mais simples E fazem referência à Renascença Italiana Possuem mosaicos parisienses Com figuras de arquitetos, pintores e teóricos da arte Como Vassari, Vitruvio e Da Vinci A fachada posterior é um exemplo mais puro e austero do neoclassicismo Com relevos ornamentais de Édio Arcaduel Spruce Na decoração interna foram usados materiais nobres Como mármores e mosaicos Estuques, cristais e cerâmicas francesas O edifício foi tombado pelo IFAM Em 24 de maio de 1973 Aqui tudo é superlativo O prédio possui mais de 6.700 metros quadrados de área de exposição Tem quase 1.800 metros quadrados para reserva técnica E ainda conta com departamento de conservação e restauração Laboratórios para trabalhos de pintura e papel E oficina de molduras e gesso A biblioteca, especializada em artes plásticas dos séculos 19 e 20 Reúne obras raras e coleções de periódicos, monografias e catálogos de exposições Há também documentos e fotografias que registram a história da instituição Desde a Academia Imperial de Belas Artes Incluindo acervos pessoais O acervo do Museu Nacional de Belas Artes O acervo do Museu Nacional de Belas Artes Ele se constitui de 60 mil itens Entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas Além de um arquivo histórico Uma biblioteca E fazem todo esse conjunto O núcleo inicial do acervo Foi formado pelas obras de arte da coleção pessoal de Dom João VI Trazidas de Portugal Somadas a uma coleção que Joaquim Lebreton trouxe para o Brasil Em 1816, como chefe da Missão Artística Francesa Composta por trabalhos dos professores e artistas franceses Que formavam a missão Entre eles, Nicolas Toné e Debré A coleção foi sendo enriquecida Com obras adquiridas ao longo do século XIX Em salões e exposições anuais Vários artistas também doaram suas obras A fim de formar a Pinacoteca da Academia Imperial de Belas Artes A Academia deu origem à Escola Nacional de Belas Artes Cujos alunos contribuíram para ampliar ainda mais a coleção Entre eles, estavam nomes como Vitor Meirelles, Rodolfo Moedo, Henrique Bernadeli, Pedro Américo Eliseu Visconti, Arthur Timóteo da Costa Belmiro de Almeida e tantos outros Que se tornaram grandes nomes da pintura e da escultura brasileiras Em 1937, parte da coleção da Escola Nacional de Belas Artes Foi separada, desmembrada da escola e criado o museu A origem da coleção do museu Ela originou a herdeira da academia Mas tem três conjuntos principais Que formaram a base da coleção do museu São as obras provenientes da coleção Le Breton Membro da Missão Artística Francesa Os trabalhos que eram de propriedade dos artistas da Missão Francesa Granjão de Montigny, Nicolau Toné, Debré Pradier E os trabalhos que ele produziu aqui no país E mais um outro núcleo que fecha esse conjunto, essa base Dessas três conjuntos principais É a coleção D. João VI D. João VI, quando retornou à Europa em 1821 Deixou o legado, sua propriedade, as suas obras Para a Academia Imperial de Belas Artes E nós, como somos herdeiros, adquirimos todo esse conjunto Extremamente importante para a cultura brasileira Ao longo dos anos, o museu sofreu amplas reformas E modernizou seus equipamentos expositivos e a sua museografia Hoje é o mais importante museu de arte brasileira do século XIX Reconhecido internacionalmente E um dos maiores em seu gênero em toda a América do Sul A exposição permanente ou as exposições de longa duração Nós possuímos três grandes conjuntos O principal acervo do museu, que o museu é conhecido internacionalmente É a sua coleção de arte brasileira século XIX Essa coleção se originou dos trabalhos Que vieram da Academia Imperial de Belas Artes E percorre um arco todo histórico do desenvolvimento da arte no Brasil Ela está localizada no terceiro pavimento Numa área de dois mil metros quadrados Outro conjunto significativo de exposições permanentes do museu É a Galeria Moderna e Contemporânea Nela estão todas as manifestações e linguagens Do período de 1905 a 2007 Você vai encontrar os principais nomes da arte brasileira E diversas técnicas também estão Não é só uma galeria de pintura Você vai encontrar pinturas, desenhos, gravuras e esculturas Vale destacar as coleções de gravuras do museu Que é uma das mais importantes do país Compondo um panorama histórico significativo Estão expostos trabalhos de Oswaldo Gild Lívio Abramo, Lazar Segal, Maria Bonomi, Marcelo Grasman, entre outros Já na subida das escadas do museu Temos duas grandes obras que recepcionam os visitantes De um lado, A Queda dos Titãs, de Henri Martim E do outro, A Invocação da Virgem, de Vitor Meirelles O museu possui duas galerias Conhecidas como galerias de moldagem Aqui estão expostas réplicas em gesso de esculturas greco-romanas Que fazem parte dos acervos do Museu do Louvre, em Paris Do Museu do Vaticano, na Itália E do Museu do Prado, na Espanha São deuses da mitologia grega Como Apolo, Diana, Baco Há também semideuses, como Castor e Pollux Centauros, Lutadores E um busto do Imperador Augusto E ainda nessa galeria Encontramos Sófocles A Vitória de Samotrácia O de Escóbulo E a Vênus de Milo Essas galerias são usadas Desde o tempo da Escola de Belas Artes Pelos alunos Para praticar desenho de observação A Clara Boia Oferece a iluminação ideal para isso Nesse outro espaço Estão expostas gigantescas pinturas a óleo São retratos de Dom Pedro I Pintado por Pedro Américo E Dom Pedro II Pintado por Antônio Araújo de Souza Lobo E também Cenas do Descobrimento do Brasil E paisagens Pintadas por Félix Emile Toné E Nicola Facchinetti É uma sala usada para eventos especiais Aqui no Museu Uma das tradições do Museu Nacional de Belas Artes É oferecer ao seu público Acesso às grandes mostras e exposições De artistas célebres que circulam pelo mundo Este ano O museu traz para seu público Uma exposição fantástica O Mundo Mágico de Marc Chagall O Sonho e a Vida Mas isso você vai ver daqui a pouco Depois do intervalo Vamos curtir também A exposição de arte contemporânea Do Acervo Permanente Com grandes nomes brasileiros Dos últimos 100 anos Fique ligado Porque vale a pena Vamos recomeçar nossa visita Pela exposição de obras Que fazem parte do Acervo Permanente Do Museu Nacional de Belas Artes O foco aqui É a arte moderna e contemporânea Resgatando 100 anos de produção artística brasileira Desde o século XX Até os dias de hoje O século XX Apresenta mais do que variedade de estilos Nesse período Os artistas produziam pinturas Não somente com materiais tradicionais Como óleo sobre tela Mas também com qualquer material Que estivesse disponível Essa inovação Levou a criações ainda mais radicais Como a arte conceitual E a arte performática A definição de arte passou a incluir Além de objetos palpáveis Ideias e ações A participação do espectador A capacidade comunicativa A experimentação A execução despojada E a afirmação da liberdade individual São algumas das suas características Devido a essa diversidade É difícil definir a arte contemporânea O melhor a fazer É nos expor a ela E deixar fluir A infinidade de sensações Emoções E reflexões Que ela nos provoca Aqui temos pinturas Do começo do século XX Realizadas por artistas De grande reputação Como Carlos Chamberlain Eliseu Visconte Marques Júnior Armando Viana Henrique Cavalheiro Eugênio Sigô Vários destaques estão nessa ala O autorretrato de Tarsila do Amaral Pintado em 1925 Duas obras de Dica Volcante Colonos E o painel Navio Negreiro De Cândido Portinari Temos Caçador de Passarinhos E Café Êxodo de Lazar Segal Pescadores de Tomás Santa Rosa Caboclinhos de Dijanira Além do busto em mármore De Humberto Cozo E a estátua em bronze Denominada Bucólica De Bruno George Nessa outra sala Mais obras de artistas Conhecidos no ambiente nacional E internacional Estrada de Ferro De Burle Marx Lapa De Iberê Camargo Natureza Morta De Manabu Mabe Também essa Natureza Morta De Maria Leontina Usina De Frank Schaeffer Esculturas em alumínio e bronze De Zélia Salgado Os retratos e autorretratos Pintados por Teodoro de Bona Clóvis Graciano Ado Malagoli José Moraes E Manuel Santiago E a escultura em gesso patinado Mulher e Pássaro De Sônia Ebling Aqui temos obras cada vez mais instigantes De Antônio Bandeira Hernani Vasconcelos Francisco Rebolo Aldo Bonadei Ione Saldanha E Benjamim Silva A escultura Objeto Emblemático De Rubem Valentim O Fausto De Jackson Ribeiro E ainda obras de Berê Camargo Ivaldi Granato Ivan Serpa Alfredo Volpi E Arcângelo Ianelli Oswaldo Geude E suas estilogravuras Feitas a partir de matrizes De madeira reciclada De demolição Obras em água tinta E água forte aquarelada De Carlos Oswald Com paisagens do Rio E de figuras femininas Nesse espaço Temos trabalhos Que utilizam outros tipos De materiais e técnicas Como desenhos a carvão Nanquim E estilografuras La Television Em que Rubens Gershman Utiliza de técnica mista Em madeira pintada Rainha De Ciron Franco Tríptico De João Câmara E São Sebastião De Glauco Rodrigues Subindo mais um pouco Vamos encontrar esculturas E instalações Divertidas e provocadoras Trinta e oito Abrigo orgásmico De Franklin Cassaro Essa obra em têmpera Sobre madeira De Gonçalo Ivo Objetos de Helena Fredy Ana Maria Maiolino Ordinário Marche De Maurício Salgueiro Obras de Walter Goldfarb Leo Nilsson Sérgio Fingerman Ivanda Pimentel Águas Fortes De Cris Rocha Nômade Objeto de tecido e espuma De Mônica Barqui Serigrafias De Beatriz Milhazes E Yoli de Freitas Fotografuras de Tereza Miranda Pindorama No qual Hilton Berredo Usa técnica mista Com tinta e EVA Essa poltrona estampada Com uma notícia de jornal bizarra De Alex Fleming A escultura Cavalo Luz De Maurício Bentes É um dos destaques Temos ainda O Avô De Farnase de Andrade Esculturas de Ferro De Arthur Lescher E Augustus Almeida Obras de Raimundo Colares Jorge Duarte Noturno De Ana Horta Escultura A Tabata De Emanuel Araújo E a figura negra De Francisco Beltrão A função de um museu contemporâneo Não é apresentar a história da arte Mas histórias da arte O objetivo não é dar ao visitante o esperado E sim surpreendê-lo Possibilitando que ele amplie seus conhecimentos Apure o senso crítico E ultrapasse fronteiras Então vamos continuar nos surpreendendo Com as atrações do Museu Nacional de Belas Artes Conhecendo a mostra temporária O Mundo Mágico de Marc Chagall O Sonho e a Vida Essa mostra é considerada Uma das mais completas Sobre a obra do artista no Brasil Com 309 obras Entre pinturas, guaches e gravuras Marc Chagall nasceu em 1887 Na Bielorrússia Que naquele tempo pertencia ao Império Russo Mas naturalizou-se francês Ele foi um dos pioneiros da modernidade E participou das grandes transformações Das artes plásticas No início do século XX Tendo se tornado Um dos artistas mais notáveis De sua época Além das pinturas Sua obra inclui vitrais Mosaicos Ilustrações Cerâmicas Murais E projetos de tapeçaria Entre os destaques da exposição Estão as gravuras da série A Bíblia Daphne Cloé E as almas mortas Reunidas pela primeira vez no Brasil Merecem atenção especial também As pinturas de vilarejo com cavalo verde Ou visão sob a lua negra E os noivos com trenó e galo vermelho Que fizeram de Marc Chagall Um dos maiores pintores do século XX Para ajudar o público a usufruir melhor de tudo isso O Museu Nacional de Belas Artes Organiza várias ações educacionais Para proporcionar maior divulgação E entendimento do patrimônio cultural brasileiro Paralelo às exposições Nós fazemos seminários Cursos para criar um diálogo, uma dinâmica E atividades educativas Não só para alunos, crianças Como universitários, pesquisadores Para portadores de necessidades especiais Também a área educativa possui um programa especial A sessão educativa atua na interface Entre os diversos segmentos da sociedade organizada E o acervo do museu Tanto as exposições temporárias Quanto as exposições permanentes Temos vários projetos Como o projeto de mediação De recepção de estudantes Grupos da terceira idade A partir de 2007 para cá Nós começamos a produção de materiais didáticos Para a recepção de cegos E pessoas de baixa visão Temos um outro projeto também Que é o Arte em Diálogo Que é justamente a discussão Da arte contemporânea Pelo autor da obra Que está em exposição na nossa Galeria de Arte Permanente A Galeria de Arte Moderna e Contemporânea A cada quarta-feira Primeira quarta-feira do mês Um artista contemporâneo Que esteja presente na nossa coleção Ele apresenta uma fala Falando do seu projeto Da sua produção Como iniciou E como ele trabalha E com perguntas e respostas E depois fazemos uma visita À Galeria Moderna e Contemporânea Todo esse trabalho É filmado Documentado E vira uma pequena publicação Em papel reciclado Para criar essa furuição E a divulgação mais rápida E imediata Ao público Para que serve a arte? Alguns dizem que é como um espelho Que mostra o nosso mundo interior Outros Que é uma distração necessária Ou maneiras de traduzir E interpretar o mundo que nos cerca O certo É que em um mundo sem arte Seria muito mais difícil de se viver A arte nos transporta a outros universos Internos ou externos Instrui Traz conhecimentos E alimenta nossas almas Estimula-nos A encontrar novos olhares Sobre o mundo E sobre nós mesmos E é por isso Que a série Conhecendo Museus Vai continuar levando você Para maravilhosas viagens Pela arte E pela cultura Eu vejo você Nos próximos programas Até lá Dinossauro, avião Por a roca de mão Histórias vão saber Saber quem sou eu Um jeito de aprender Conhecendo Museus O Brasil viajar Sem sair do lugar Cafuso, mameluco Saber quem sou eu Vou logo resolver Conhecendo Museus Conhecendo Museus Capivara, Pequim O Palá Samba aqui Entender de Minas Saber quem sou eu Como posso descobrir Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus Neste mundo vou entrar O universo conhecer Conhecer a mim Saber quem sou eu Já sei como fazer Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus Conhecendo Museus Obrigado.